O ruim de gravar sozinha aqui Eu não sei se eu tô aparecendo Eu não sei se eu tô focada Eu não sei Gente, será que eu tô focada? Eu não sei Eu tenho que esperar o vídeo acabar pra mim ver se eu tô focada ou não Ai, tá bom Vamos lá começar Contente, não é? Oi, oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou gravar uma tag que se chama Nunca Mais E eu fui tagueada por uma leitora que eu vou deixar o canal dela aqui embaixo O nome dela é Milena dos Santos Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo Obrigada por me taguear Então são 10 perguntinhas e vamos lá para o vídeo Primeira pergunta Nunca Mais Comer Chocolate ou Nunca Mais Ir ao Cinema? Gente, vamos fazer os dois Eu amo comer chocolate e amo ir no cinema Só que eu sei que depois de algum tempo o filme vai ter lançado e vai estar na Netflix, nos sites Então, come chocolate porque depois eu vou poder ver os filmes na internet Dois, Nunca Mais Assistir TV ou Nunca Mais Assistir YouTube? Nunca Mais Assistir TV, óbvio porque eu posso ver, tipo, o que passar na TV na internet também, gente a internet tem tudo, tudo mas se eu, tipo, não pudesse ver nada que passava na TV mesmo assim, eu ia escolher Nunca Assistir Mais TV do que o YouTube, né, gente? Claro Três, Nunca Mais Usar Instagram ou Nunca Usar Mais Snapchat? Gente, isso aí é muito confuso pra mim Por quê? Pra quem sabe, o Instagram é a minha rede social favorita mas o Snapchat, cá, também, amo também Ah, eu acho que eu nunca mais usaria Instagram porque Instagram, tipo, dá pra postar foto no Facebook, né? É, nada se comparou ao Snapchat, né, gente? Meu cabelo tá lindo, assim tá maravilhoso, assim maravilhoso mesmo Deus do céu Você tá legal? Ó, bosta Ó, bosta Quatro, Nunca Mais Brincar de Bonecas ou Nunca Mais Gravar Vídeos? Olha, eu nunca mais brinquei de bonecas já faz um tempinho, né? já faz uns dois anos que eu não brinco mais então, óbvio que nunca mais brincar de boneca, né, gente? Cinco, Nunca Mais Tomar Sorvete ou Nunca Mais Viajar Ai, gente, por que as coisas têm que ser tão difíceis? Nunca Mais Tomar Sorvete porque um dos meus sonhos não é tomar sorvete um dos meus sonhos é viajar, tipo, fora do Brasil então, claro que nunca mais tomar sorvete porque seria muito ruim, né, mas viajar melhor Seis Nunca Mais Jovem de Videogame ou Nunca Mais Usar Celular Eu jogo bastante videogame, assim tinha um cabelo aqui na casa de umas primas, umas amigas e tal mas eu não tenho um place na minha casa então, óbvio que o meu celular, né, gente? Quem é que vive sem celular? Agora, ninguém, até minha avó não vive Sete Nunca Mais Ir à Praia ou Nunca Mais Ir ao Parque de Diversão? Eu amo a praia porque, tipo, é tudo aberto e tal mas, em vez de praia e piscina, eu prefiro piscina então, eu prefiro Nunca Mais Ir na Praia do que Nunca Mais Ir Parque de Diversão porque eu amo parque de diversão, eu amo mesmo Muito legal Oito Gente, eu não tô conseguindo, pera aí Oito Nunca Mais Escutar Katy Perry ou Nunca Mais Escutar Taylor Swift? Gente, não dá, não dá Olha só, a Katy Perry é muito boa também eu adoro as músicas da Taylor Swift Vamos pensar Tá, eu nunca mais escuto a música da Katy Perry Desculpa Katy Perry, desculpa, amiga linda mas, sabe, eu gosto mais da minha amiga Taylor Swift, tá? Tá Nove Nunca Mais Ter Dia ou Nunca Mais Ter Noite? E eu fui em outro site, como assim? Vamos responder Eu prefiro muito mais dia, por quê? Porque eu preciso da luz para gravar meus vídeos porque eu não tenho lâmpada e nada então, com certeza, eu prefiro dia Bom, eu odeio, eu odeio a noite eu odeio a noite, porque fica escuro daí tu fala, nossa, já acabou meu dia mas é oito horas da noite, entendeu? Então, com certeza, eu preferia só ter dia assim, nunca, pra mim, precisava ter noite não só dia Fiquei sem lugar Dez Nunca Mais Andar de Bicicleta ou Nunca Mais Andar de Patins? Olha atualmente eu não ando mais de nenhum é mais fácil andar de bicicleta do que de patins atualmente então, nunca mais andar de patins E onze Última Indique alguém para responder essa tag Vou taguear minhas amigas aqui do YouTube A Mai Beatriz Kaká Lopes E a Dani Fialho E foi isso o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscreve aqui embaixo no meu canal Eu vou estar aqui no bloco de informações todas as minhas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau